Já voltamos. Lembra, daqui a pouquinho, né, a gente falou que ia mostrar pra vocês a nova linha do Projeto Formiguinha. Gabriel Prada deu um spoiler rapidinho, mas agora ele traz os detalhes. São várias linhas, mas a primeira que vai ser disponibilizada nesse domingo é a Montserrat Serrinha. Vamos ver como é que ela vai funcionar? O Projeto Formiguinha, da Prefeitura de Florianópolis, vem pra atender uma necessidade das comunidades que integram o maciço do Morro da Cruz, que fica aqui no coração de Florianópolis e em diversas comunidades que serão atendidas por duas novas linhas de micro-ônibus. A primeira delas é essa que está aqui atrás de mim, que é a linha laranja, que já deve iniciar a operação amanhã. Eu estou aqui com o Secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Rafael Hane, que vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Secretário, qual o trajeto dessa primeira linha? Boa tarde, boa tarde, Kelly, a todos que nos acompanham em casa. Essa é a primeira linha, então, do Projeto Formiguinha, que vai interligar as comunidades do Monte Serrat, Alto Caieira e Serrinha. O grande objetivo é poder fazer uma nova comunicação, uma nova possibilidade de atendimento das conexões entre as comunidades pelo alto do maciço do Morro da Cruz, como hoje já acontece com os veículos individuais. Então, a Prefeitura está oportunizando essa possibilidade para que as comunidades se interliguem com essa linha. E a próxima linha, também, que a gente vai estar, ainda no primeiro semestre, lançando, que é a linha Morro do Horácio, que é a primeira também, chegando no Saco dos Limões. Lembrando que a operação começa amanhã, no domingo, dia 28, é o último domingo do mês, então é o domingo na faixa. O transporte amanhã é gratuito em todas as linhas do município. E depois a gente começa a operar com preço social, certo, secretário? Exatamente. Essa linha é uma linha ramal das linhas sociais que já existem no maciço do Morro da Cruz. E o grande objetivo é que a gente possa fazer a operação, lembrando da possibilidade de integração. A pessoa que paga uma vez com o seu cartão social ou com o seu cartão cidadão, ela vai poder, em até três horas, mudar de ônibus e fazer todas as comunicações necessárias, tanto com as novas linhas, quanto com as linhas que já existem no maciço do Morro da Cruz. Perfeito, secretário. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. É isso, Kelly. O Ari mostra aí para a gente imagens, então, da formiguinha laranja, né? A primeira linha que a gente vai ter aí desse projeto, que terá ônibus de 20 em 20 minutos. Horários e itinerários completos, você pode conferir no site do Consórcio Fênix ou no aplicativo Floripa no ponto. O preço social será de R$ 2,56 no cartão. A gente está mostrando aí o ônibus agora, é necessário que ele seja um micro-ônibus, até porque o maciço do Morro da Cruz tem algumas vias bastante estreitas, né? Então, a gente precisa realmente que o ônibus seja um pouquinho menor para atender essa necessidade da comunidade. É um ônibus com acessibilidade para cadeirantes, então pode atender toda a população. Eu volto aí com o Tigo ao estúdio do Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.